FIFACOINSCOMPRAR.COM Compre coins por um ótimo preço e incremente ainda mais o seu time no Ultimate Team. Serviço rápido, seguro e de qualidade. Use o código CDB e ganhe 8% a mais de coins na sua compra. Link na descrição. E aí meu povo, beleza? Beleza, canal dos boleiros games na área, eu sou o Oziel e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, galera. No vídeo de hoje nós vamos falar mais uma vez sobre as novidades do FIFA 15 e dessa vez uma novidade bem ligeirinha, bem rápida. Um vídeo disponibilizado pela EA Sports que mostra o novo sistema on-go que vai estar presente no FIFA 15, galera. Pra quem não sabe o que é isso, é correspondente àquele sistema que nós vimos na Copa do Mundo FIFA 2014 aqui no Brasil em que quando a bola não entrava completamente no gol, o sistema lá ia e mostrava porque não entrou, mostrava a posição da bola, a posição do gol. E quando a bola entrava ele também dizia, inclusive apitava no relógio do juiz, que a bola realmente havia passado pela linha e tinha entrado. E aí legal porque eles mostraram a gameplay aí na Barclays Premier League de um jogador do Manchester City tirando ali a bola em cima da linha, né? E é um jogo contra o Liverpool e aí o sistema funciona bem direitinho, ele mostra lá, o sistema vai para o lado, mostra que a bola realmente não entrou. Depois é um jogo de câmeras total aí, ele mostra a vista de cima, mostra que realmente a bola não passou completamente pela linha. E é bem interessante essa novidade que mostra que a EA está realmente atenta às novidades do mundo real do futebol também e está querendo trazer tudo aí que pode para esse FIFA 15, galera. Mas resta a gente saber se essa novidade vai estar presente em todas as ligas do FIFA 15 ou apenas na Barclays Premier League. A Barclays Premier League já anunciou que vai realmente usar na vida real também esse sistema a partir da temporada 2014-2015, mas a gente não sabe se esse novo modo aí que vai estar com certeza presente na liga inglesa vai estar também em outras ligas ou então, ou até mesmo em ligas menores. Pode ser que esteja presente nas maiores ligas, mas nas menores não esteja. Vamos esperar para a gente ver e confirmar isso, tá certo, galera? Então o vídeo de hoje foi justamente para anunciar isso para vocês, essa novidade aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, adiciona o vídeo aos favoritos se ajudou a vocês aí, se foi uma informação interessante. E não esqueçam de comentar também e de adicionar a gente nas suas redes sociais aí. Segue a gente no Twitter, curte a nossa página no Facebook e inscreva-se no nosso canal para você não ficar de fora de nenhuma novidade do FIFA 15. Vocês estão vendo que eu estou trazendo todos os detalhes aqui para vocês, ok, galera? Até a próxima, um forte abraço, valeu e fui!